Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Kim 2000 Serreleria e Kim Ferro e Aço, MD Sart, fale com Cássio, 38246294 e Nevasca, Glicília 253 no bairro Bom Jardim, fábrica de sorvete, Nevasca. E aí parceiro, carro que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. MD Sart, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sart, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD Sart, você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha, você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294, WhatsApp 3824-6294, MD Sart, 3824-6294, WhatsApp 3824-6294. Quim, terra e aço, tudo para a serralheria você encontra aqui, perfis, telhas, chapas de aço e galvanume, lambris, calhas e abrasivos em geral. Agora ainda mais completa com ferragem para construção civil. Se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na Quim, ferro e aço, você encontra o que precisa. Atendemos todo o Vale do Aço e regiões próximas. Consulte-nos, solicite o orçamento pelo 31-3827-1911 ou WhatsApp 319-8835-7963. E o golpe do nude continua sendo aplicado na região do Vale do Aço e os criminosos não cessaram a atuação. Segundo informações, um homem de 35 anos, EFG, relatou à polícia militar que esta semana foi procurado por uma mulher no Facebook. O perfil da pessoa que conversava com ele tinha a foto de uma mulher que aparentava ter uns 30 anos de idade. Ela puxou a conversa e depois mandou uma foto íntima e do nada eles mandaram uma mensagem para ele que ela tinha apenas 15 anos de idade. Como sempre ocorre nesse tipo do golpe, o golpe do nude, depois da mensagem avisando que a pessoa era menor de idade, entrou em cena o suposto delegado João Carlos Pinto de Alberto. Ele começou a mandar uma mensagem no WhatsApp da vítima fazendo ameaças e pedindo 3.500 reais. Até mandou um vídeo de um depoimento de uma suposta mãe da menor de idade. Fizeram várias ameaças de abrir inquérito por pedofilia caso ele não pagasse. O homem acrescentou que achou estranha a história e decidiu pesquisar na internet sobre o delegado e a história das mulheres que fazem contato pela internet, enviam ludes e depois alegam que são menores de idade. Na semana passada, outro morador do Vale do Aço foi vítima dos criminosos, o valor pedido para tratamento psicológico da vítima também foi de 3.500 reais. O homem também entrou em contato com a polícia militar, relatando esse tipo de golpe que sofrera. Uma terceira vítima de Santana do Paraíso relatou também a polícia militar que chegou a pagar 3.500 reais a quadrilha. O homem de 47 anos disse que somente depois foi alertado por um advogado que se tratava de um golpe. O homem relatou que durante uma semana os golpistas enviaram mensagens e passaram a telefonar para a residência e local de trabalho dele e insistindo na extorsão. Aproveitando que alguns dados dele estavam abertos no Facebook e descobriram inclusive onde ele trabalhava. O golpe do nude é intrigante. Além de mulheres para fisgar heterossexuais, os estelionatários também usam garotos para aplicar golpes em homens que buscam um relacionamento homoafetivo no Facebook. A maioria das vítimas são de homens adultos. A polícia civil recomenda às pessoas que elas devem ignorar estas ameaças e entrar em contato imediatamente com a polícia militar ou a polícia civil, bloquear os números de telefones e perfis dos criminosos que tentam fazer a extorsão. Nesta semana um ônibus da aviação Rio Doce caiu em uma valeta na BR-116 em além Paraíba. O veículo seguia do Rio de Janeiro para Coronel Fabriciano no Vale do Aço e quatro pessoas precisaram ser hospitalizadas. De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, os policiais e o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU atuaram na ocorrência. No veículo estavam vinte e três pessoas, sendo vinte e dois passageiros e o motorista. Dos vinte e dois passageiros, quatro tiveram ferimentos aparentemente leves e foram encaminhados pelo SAMU para o hospital em Além do Paraíba, em Salvador. Ainda não se sabe qual a dinâmica do acidente. A polícia rodoviária federal compareceu ao local e atuou no registro da ocorrência. Os bombeiros realizaram a sinalização da pista, retirando a bateria do ônibus para evitar incêndio no local. Para saírem do ônibus, os passageiros que seguiam para o Vale do Aço tiveram que sair pelas janelas através da caçamba de um caminhão que ficou pareado ao veículo coletivo. Nenhuma pessoa ficou hospitalizada gravemente. E no auditório da Faculdade de Direito Fadipa, em Ipatinga, ocorreu ontem uma solenidade realizada pelo comando da décimo segunda região de Polícia Militar, onde foram entregues noventa e oito novos sargentos para a sociedade. Os militares se formaram no curso especial de formação de sargentos. Eles exerciam a função de cabo, agora passam a desempenhar atribuições de comando, seja em um destacamento ou guarnição. Os novos sargentos passaram por um treinamento de cinco meses, que foi dividido entre módulos presenciais e módulos à distância, além do estágio supervisionado. O repórter Jota Passos conversou com o comandante da décima segunda região da Polícia Militar, Coronel Juliano Fábio Lemos Dias, que destaca a importância desta formatura. Hoje nós tivemos a formação do curso especial de formação de sargentos, então hoje foi a formatura deles, a solenidade. Nós tivemos noventa e oito alunos formando hoje, noventa e oito novos sargentos, que vão trabalhar nas noventa e sete cidades da décima segunda região de Polícia Militar. Então são militares já experientes, com dezesseis, dezessete anos de serviço, eram um cabo e agora com essa qualificação, com esse aperfeiçoamento feito no CEFES, eles agora foram promovidos a partir de hoje a terceiro sargento da Polícia Militar e mais qualificados para prestar o melhor serviço à nossa comunidade, ao nosso povo mineiro. O certo é que agora estão à disposição para cobrir qualquer uma das cidades que compõem a décima segunda região. Exatamente, esse era o momento de movimentar todos os sargentos, mas como a gente havia feito um trabalho anterior com os soldados que formaram, mas os sargentos nós recebemos de Belo Horizonte, então a maioria desses sargentos que formam hoje estão voltando para as suas comunidades, que já são militares conhecidos do povo de cada cidade e a nossa população não vai ter nenhuma mudança em relação a eles, não. Vão continuar prestando serviço nos mesmos lugares. Um caso ou outro que a gente teve que fazer movimentação, mas foram casos bem pontuais e que não vão afetar o trabalho junto às nossas comunidades. E essa formatura dos 98 militares nossos, vão ficar os 98 aqui na décima segunda região, 90% deles vão ficar no local de onde saíram, então assim, a gente vai ter pouca, eles vão ter pouca preocupação, a comunidade nossa também vai ter pouca preocupação em pedir o retorno deles para os seus locais de origem, né, porque quase todos estão voltando. E hoje são 98 aqui, mas são mais de mil novos sargentos formados hoje em Minas Gerais, então são mais de mil novos sargentos qualificados aí para prestar o melhor serviço para Minas Gerais. E a Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, que é sede de comarca e pertence à unidade regional de Caratinga, conta com a chegada de um novo delegado de polícia que assumiu a unidade policial no dia 27 deste mês. O delegado de polícia Guilherme Lincoln Rocha Pereira chega à cidade para dar continuidade aos trabalhos da polícia judiciária neste município, trazendo muitas expectativas positivas à Delegacia Regional de Caratinga e ao 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga. E dois homens foram presos nesta semana por furtarem o carrinho de compras de um supermercado no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Os homens, um de 29 anos e o outro de 36 anos, seguiram para o bairro Cidade Nobre com um carrinho de compras, onde tentaram praticar furtos em obras de construção civil. O repórter Jota Passos conversou com o sargento Ananias, que traz os detalhes desta ocorrência policial. O copão do 14º Batalhão, a equipe de plantão, recebeu denúncia via 190, denúncia anônima, que dois indivíduos teriam furtado um carrinho de compras no supermercado no bairro Iguaçu, na Avenida Brasil. Esses dois indivíduos estariam aí de posse desse carrinho, transitando nas ruas vicinais do bairro Cidade Nobre, na rua Visconde Mauá, João Malevade, procurando em construções para praticar tentativa de furto e utilizar esse carrinho para carregar os produtos de furto. De posse das informações e das características desses indivíduos aí, que foram repassadas de maneira rápida, concisa e precisa aí pelo despachante do copão, nós montamos uma operação aí com apoio da Tático 1, comandada pelo sargento Alexandre, e da POP 8 aí, comandada pelo Caba Dalberto, onde nós abordamos esses indivíduos aí na rua Visconde Mauá, deslocando em sentido Avenida Manaim. Ao nos virem aí, eles largaram o carrinho e apressaram o passo. Foi realizado o cerco, foram abordados, sendo aí que, ao verificarmos aí junto ao sistema COPOM, foi constatado que autores aí tem inúmeras aí, diversas passagens por crimes, práticas de crime contra o patrimônio. Foram presos em flagrante delito, o carrinho de compras aí foi restituído aí com a quiniense aí do delegado de plantão ao proprietário, né, do Coelho Diniz, e os autores aí foram apresentados aí ao delegado aí para apreciar o BO e tomar as providências cabíveis. Sargento Ananias, esses infratores aí que vieram aqui presos, eles são oriundos de Patinga mesmo? Um deles é oriundo da cidade de Governador Valadares, né, e o outro é aqui de Patinga. Este Valadares aí tem cerca de 26 passagens, o trem deve ter apertado lá, né, como aqui tá parecendo curva de Ribeirão, veio parar aqui em Patinga. Mas aqui nós já apresentamos o cartão de boas-vindas para ele, né, hoje, então já foi preso já e se vier cometer novos crimes, se não for toalha em flagrante e vier cometer novos crimes aí, será preso aí outras vezes pela gente aí, pelos policiais de Patinho. E foi preso nesta semana em Massachusetts, nos Estados Unidos, em uma operação de agentes da imigração, o mineiro Jaconias Rosa Pereiro, Jacó de cinquenta anos de idade. O homem foi preso nos Estados Unidos por ter sido condenado no Brasil, julgado como mandante de um assassinato na cidade de Assucena. Jaconias Rosa Pereira, o Jacó de cinquenta anos, entrou de forma ilegal nos Estados Unidos. E neste ano, entretanto, a operação dos agentes de imigração foi notificada de que ele tem um mandado de prisão em aberto, depois de ter sido sentenciado a uma pena de quinze anos em regime fechado por homicídio qualificado. O promotor de justiça, no mês de julho deste ano, Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, atuando pela promotoria de justiça em Assucena, fez o requerimento da prisão do sentenciado. O pedido foi acatado e encaminhado à representação da Interpol para que fosse feita a difusão vermelha, como é chamado o mandado internacional de prisão. Com a notícia da prisão do condenado, a promotoria de justiça já comunicou o fato à justiça da comarca de Assucena e com o requerimento para a deportação do autor. O crime que levou Jacó, de cinquenta anos, à condenação foi cometido no dia quinze de setembro de dois mil e dezesseis. Ele foi o mandante da morte de Alisson Ramos de Lima, de trinta e três anos, que foi baleado por Vanderlei Campos de Pinho, que teria recebido uma motocicleta em pagamento pelo crime. O crime foi praticado na rua Betel, no bairro Jardim das Oliveiras, em Assucena, e o autor confessa preso no dia seguinte. Porém, na época do homicídio, Jacó Nias já morava nos Estados Unidos e o motivo foi que Alisson teve um caso e engravidou a filha dele. Consta no processo que nessa desavença familiar, Alisson recebeu por telefone várias ameaças de morte. Na época, Vanderlei Campos de Pinho, de vinte e um anos, apontou Jacó como o mandante da morte de Alisson. A prisão do pistoleiro ocorreu no dia dezesseis de setembro de dois mil e dezesseis. Ele estava em um hotel quando foi abordado por policiais militares e confessou o crime. Com a confissão, Jacó Nias foi julgado também e sentenciado como mandante do crime. E agora, ele foi preso, levado sob custódia do ICE, dos Estados Unidos, e aguardará encarcerado os procedimentos judiciais para sua deportação para o Brasil, onde cumprirá a pena. Repórter Sandra Serafim.